Isso é em casos raros e extremos. Bom galera, então é o seguinte, vamos abrir a calculadora aqui para me mostrar para vocês a gente fazer essa comparação. Então, veja que o Windows está consumindo 3,7 GB e eu estou só com os programas básicos meus abertos aqui e ele está consumindo 3,7 GB. É claro que se você ligar o PC e ele vai consumir uma média de 2,5 GB, mas conforme você vai abrindo aplicativos e fechando, ele vai fazendo ali um uso de memória em cache e vai ocupando um pouco de memória. Então, vamos pôr 3,7 GB, que é o que o Windows, só o Windows está usando, mais 8, vou pôr 8,4 GB do jogo, ok? Então, somando a gente tem 12,1 GB, ok? Então, é o que acontece galera? Se você tem 8 GB, você vai precisar de 12,1 GB. Então, de onde que vai acontecer o problema de quedas bruscas de FPS no jogo? Na hora que o Windows precisa de memória, ele vai tirar do jogo. Na hora que o jogo precisa de memória, ele vai tirar do Windows. Vai ficar uma guerra de memória RAM no seu PC. Isso estava acontecendo comigo, repetindo. Então, inclusive, quem é inscrito do meu canal, se você está chegando no canal nesse vídeo, você deveria olhar um pouquinho os vídeos mais antigos meus, principalmente da série O Melhor Tanqueiro do Brasil, que é onde eu jogo no BF1. Dentro dessa série, eu tive que parar de fazer uns vídeos aí por uma, duas semanas, porque a queda de FPS era tanta que ficava impossível de eu jogar. E eu peguei e fiz pesquisas na internet, conversei com algumas pessoas de TrendBand e Rider, e a gente chegou na conclusão que seria sim memória RAM. Então, eu comprando a memória RAM, eu já estou há mais de uma semana com ela, com 16 GB, eu tenho 4 pentes de 4, pode até ver ali, 4 pentes de 4 ocupado, e mudou drasticamente o desempenho da minha máquina nos jogos. Sem dizer que os meus aplicativos de edição de vídeo, aplicativos de renderização de imagens, como por exemplo o Photoshop, e alguns outros programas, e o próprio Windows, ficou muito mais rápido na hora de abrir, carregar e etc. E eu não tive mais problemas em lags em jogos como Battlefield 1, Tom Clark's TV Vision, que eu estava tendo bastante problema com esse jogo aqui, ó. Inclusive, nunca gravei ele porque estava impossível de jogar, devido a falta de memória RAM, e também no GTA V, que eu não estava conseguindo jogar, porque do nada começava a ter o roubo lá de memória RAM entre o Windows, a briga deles entre o Windows e o jogo, e começava a ter queda de FPS na minha máquina, e eu infelizmente não conseguia jogar. Hoje, todos esses problemas foram solucionados, graças à memória RAM que eu coloquei aqui na minha máquina, ok? Então, eu posso dizer para vocês, que vocês, no mínimo, se vocês ainda não tem um PC Game, e está precisando de comprar, já compra 16GB, mano. Economiza em alguma coisa, faz um esforço, já põe 16GB na máquina, porque 8, galera, a pessoa que falar para você, a loja de informática, que falar para você que 8GB é suficiente, pô mano, desculpa a expressão, mas essa loja está te enganando, amigo. Porque, se o Windows já consome isso daqui, e o jogo consome aquilo dali, como que 8GB é suficiente? Então, eu deixo aí a pergunta para vocês. E não esquece de comentar nesse vídeo, se esse vídeo te ajudou, se você está tendo o mesmo problema, comentem aqui, compartilhem aí, vamos trocar informações aí, de quedas de FPS em jogos, que 90% delas podem ser sim, memória RAM. Forte abraço para todo mundo, se esse vídeo te ajudou, deixa like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, aquele amigo seu que tem 8GB e está tendo queda de FPS, manda esse vídeo para ele, para ele poder dar uma olhada. Forte abraço para todo mundo, falou, fui e tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí